Depois da encarnação do Verbo, a ocupação habitual de Maria Santíssima foi estudar o Grande Livro do Coração Amabilíssimo de Jesus e nesta escola divina fez progressos tão grandes que se tornou uma imagem fiel de Jesus. Pelo que todos os dotes que contemplamos no coração do Filho acham-se também observadas as devidas proporções no coração da Mãe. Com efeito, que coração há mais amável que o coração de Maria? Coração todo puro, santo, imaculado e perfeito. Coração em suma no qual Deus acha todas as suas delícias e suas complacências. Coração ao mesmo tempo tão amante dos homens que se todas as criaturas unissem as suas forças, nem de longe conseguiriam igualar o amor de Maria. Ela nos ama com amor inexcedível. Este amor de Maria para com o gênero humano, rivalizando com o do Eterno Pai, levou a fazer o sacrifício doloroso de entregar à morte seu Filho Unigênito. Leva-a continuamente a compadecer-se com ternura maternal das nossas misérias, a socorrer-nos generosamente em nossas necessidades. A ser-nos reconhecida e recompensar fielmente qualquer obra feita por seu amor. Qualquer palavra dita para a sua glória, cada bom pensamento que lhe agrada. Como retribuição de todos os benefícios que a Divina Mãe nos dispensou e ainda continuamente nos dispensa, não exige senão o nosso amor, porquanto a semelhança de Jesus é um coração desejoso de ser amado. Vê, portanto, quanta aflição deve sentir vendo-se pago com desprezos. Não sejas tu do número daqueles ingratos que assim aflingem a nossa terna Mãe. Sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o que com mais razão do que São Paulo nos diz a Divina Mãe. Se, pois, amas a Maria, deves a sua imitação estudar continuamente no livro do coração de Jesus Cristo, a fim de nele aprender todas as virtudes, especialmente as que te desejam mais necessárias, como, por exemplo, o desapego da terra, a humildade, a mansidão, a resignação e, sobretudo, o amor para com Deus e para com o próximo. Se não tens a coragem de estudar em tão grande livro, pede à Divina Mãe. Ó coração de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, coração amabilíssimo, objeto da complacência da adorável trindade, de toda a veneração e amor dos anjos e dos homens, o mais semelhante ao coração de Jesus, do qual sois imagem perfeita. Coração cheio de bondade e todo compassivo com as nossas misérias, dignai-vos tirar a frieza de nossos corações e fazei que sejam transformados à semelhança do coração do Divino Salvador. Infundi-lhes o amor às vossas virtudes, abrazai-os no fogo feliz que está continuamente ardendo em vosso coração. Abrangei a Santa Igreja, guardai-a e sede-lhe sempre doce asilo e torre inexpugnável contra todos os assaltos de seus inimigos. Sede-nos o caminho para irmos a Jesus e o canal pelo qual nos venham todas as graças necessárias para nossa salvação. Sede nosso socorro nas aflições, nosso conforto nas tentações, nosso refúgio nas perseguições, nosso auxílio em todos os perigos, especialmente nos últimos combates de nossa vida na hora da morte, quando todo o inferno se desencadear contra nós para roubar as nossas almas, naquele momento terrível do qual depende a eternidade. Ó Virgem Piedosíssima, deixai-nos experimentar então a doçura do vosso coração maternal e a eficácia do vosso poder para com o coração de Jesus, abrindo-nos nesta fonte de misericórdia um abrigo seguro, no qual possamos um dia chegar a bendizê-lo no paraíso por todos os séculos dos séculos. Conhecidos, louvados, benditos, amados, servidos e glorificados sejam sempre e por toda parte o Diviníssimo Coração de Jesus e o Puríssimo Coração de Maria.